Opa, tudo bem? A gente hoje vai começar a construir uma aplicação que vai usar a API do WordPress e é uma aplicação, um Ajax, uma aplicação que usa uma API pública e, bom, você vai ver, vamos começar a construir, você vai entender. Vamos começar falando sobre a API do WordPress. Vamos pegar um site aqui feito em WordPress, por exemplo, esse aqui, olha só, wordpress.org, ele é feito em WordPress, olha aí que legal. Bom, você pode acessar aqui, em qualquer site feito com WordPress em que isso não tenha sido explicitamente desabilitado, você pode acessar wp-json. Ah, e wp-json vai te retornar um json enorme aí com uma lista de caminhos e métodos. Eu vou inspecionar isso aqui, como o retorno é json, o inspetor aqui me dá esse preview, que ajuda pra caramba, tá vendo aí? Então, olha só, aqui eu tenho os namespaces, né? Então, nesse wp-json aqui, eu tenho disponíveis o embed, wp-org, a kismet, Gutenberg e a própria API do WordPress. E aqui eu tenho uma lista de rotas, tá? Com tudo que tem disponível, legal. Bom, eu vou ignorar essas outras todas e eu vou atacar direto a wp-v2, que é a que me interessa aqui, tá? Então, vamos lá. E aqui, a maior parte dessas URLs é pública. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer assim, olha só, wp-v2, e aqui eu tenho acesso às rotas que existem dentro dela, e eu tenho, por exemplo, barra pages, barra pages e um ID de página e assim por diante. Então, se eu quiser pegar as páginas desse site, barra pages e tá aí, legal? Bom, essa API, você pode falar assim, poxa, mas é uma API, não tem autenticação, não tem nada e tal. Ela tá disponibilizando dados aqui, que são dados que o WordPress publicou, tá? Então, são dados públicos já. Você não vai ver aqui rascunhos, você não vai conseguir ver as revisões todas, você vai conseguir ver só os dados públicos. Qualquer outra coisa vai pedir autenticação, vai dar erro quando você tentar acessar, tá? Então, por exemplo, tem uma rota aqui, que é a rota settings, tá vendo lá? Vamos lá, ver, 2 seconds. E olha lá, rest forbidden. Sorry, you are not allowed to do that. Quer dizer, você não pode, você tem que se logar, né, amigão? Pô, quer ver as configurações e tal. Então, a API tá bem dividida nesse aspecto, tá? Tem a API pública, que é os dados que, pô, você publicou no seu site, tá lá, né? Qualquer um que navegar no seu site pode ver quais são as páginas, quais são os posts, qual o conteúdo de cada página, estão disponíveis na API, tá? E os dados que estão protegidos na API são os que você veria no painel do WordPress. Então, a gente vai fazer uma aplicação que acessa os dados públicos, tá? Eu tô fazendo isso com o WordPress porque peguei um exemplo qualquer, mas tem um monte de API pública hoje em dia, tá? Então, essa técnica que a gente vai usar aqui, a gente pode usar numa porção de lugares. Bom, vamos lá. Local host, mkdir, leitor. Vou entrar em leitor e vou criar um arquivo index.html. Leitor WordPress. E aí, olha só, vamos lá. Vou colocar um script aqui. E nesse script eu vou simplesmente chamar a FAC API. Desse jeito. Quando terminar a conexão, ele vai ter um objeto de request. Eu vou mandar esse objeto ler JSON. E quando terminar a leitura de JSON, fazer um simples console.log. Assim. Muito bom. Vamos abrir isso aqui. Deixa o console aberto. localhost barra leitor. E olha lá. Ele logou aqui embaixo, tá? Se você vier aqui em network, você vai ver... Aqui, v2. Legal. Nos headers aqui, olha só. Você vai ver que... Ele permite a origin localhost, que foi a origem que foi passada via CORS, né? O meu header passou essa origem para lá. Como refilho. E ela veio como uma origem permitida. Legal? O WordPress faz isso de propósito. A ideia é que você possa mesmo fazer isso que a gente vai fazer aqui agora. Legal? Então, não é uma falha de segurança. É proposital, olha só. Foi enviada a origem localhost. E ela foi respondida aqui com alô, ordem. Beleza? Quando você estiver fazendo uma API pública, permita CORS na sua API. Não permita CORS em tudo no seu site. Não permita CORS para métodos que você recebe posts, que são coisas sensíveis, que você confia em cookie para autenticação, esse tipo de coisa, claro. Mas para uma API pública, para uma API que vai estar disponível assim, permita CORS. Isso vai permitir com que as pessoas construam aplicações que usem a sua API sem ter que escrever código server. Construam aplicações só direto no client. Se você nunca ouviu falar de CORS, esse site aqui, olha só. Enable CORS. Esse site aqui tem explicações, detalhes, como configura no servidor e etc. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre CORS, explicando os detalhes, falando como habilita, deixa um comentário aí, fala nos comentários, que eu faço um vídeo falando sobre isso, legal? Bom, muito bem. Eu vou usar também Vue.js, porque eu gosto. Bom, se você está assistindo os últimos vídeos aí, você deve ter percebido que eu gosto de Vue.js. Então, vamos lá. Vue.js, instalação. Vamos pegar da CDN aqui. Vamos pegar da CDN aqui. Desse jeito. Aqui vai ser a minha aplicação. E dentro dela eu vou ter um input, cujo Vmodel é Base URL, URL base. Depois, um botão cujo ArrobaClick é Start. Muito bem. Vou criar um novo objeto Vue aqui. O elemento vai ser App. Data vai conter Base URL. E métodos vai conter um método Start. O método Start Vai fazer FAT Vai fazer FAT Em Base URL Mais o caminho. Legal. Aqui, eu queria só remover. De repente, se o negócio tiver duas bases, se nem que não é um problema. O WordPress geralmente lida com isso bastante bem. Deixa eu ver. É, funciona lá. Se eu puser Barra extra lá no começo, não vai fazer mal. Deixa assim mesmo. Muito bem. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá. Vou pegar aqui o endereço do site WordPress.org Vou colocar aqui Vou no console Vou clicar em Start Está lá. Já cuspiu aqui. Beleza? De novo Coloco aqui Vou limpar o console Para você ver o efeito Aumentar aqui Para a galera do celular Acho que exagerei Start E está aí. Legal? Ele consumiu. Beleza? Então Eu vou colocar o RL aqui E embaixo disso aqui A gente vai montar Um inspetor Desses métodos. Legal? Então aqui A gente vai fazer Desse jeito. Olha só Como é que se chama Aquilo ali? Rotas, né? Rotas é um array vazio. Quando o cara der Start Eu vou fazer Que eu vou fazer Que app.rotas É um array vazio Quando os dados chegarem App.rotas É igual É igual A dados.rotas Desse jeito E aí Aqui a gente vai fazer Uma listinha assim Olha só O L L Pá Li Pá Na verdade Rotas é um objeto Então vamos fazer A diferença aqui Para cada uma das rotas Push Push R Eu não quero um objeto Blah, blah, blah Só o array de rotas É suficiente Então esse L Aqui vai ter Um VFOR R Em root Imprime o R Vamos testar E está lá A lista de rotas Ali embaixo Beleza? Eu não quero mostrar Isso aqui Cara Olha só Está vendo? Para cada rota Eu tenho diversas opções Eu quero só A rota base Tipo pages Posts E quando o cara clicar Eu vou inspecionar Essa rota Então aqui Eu vou colocar Um if If R.indexOf De parênteses Igual a menos 1 Quer dizer Não tem parênteses Coloca a rota lá Está aí Estamos inspecionando Legal? Qual mais site É feito aí Com WordPress? Deixa eu ver Sites Feitos em WordPress É 13 grandes sites Brasileiros Feitos em WordPress Olha aí Esse site Da Rast Design Será que é feito Em WordPress? Vamos testar Olha aí É feito em WordPress Muito bom E aí tem aqui Ah Grandes sites Tipo do Rock in Rio Da Gisele Bink Da TV Gazeta Esportiva Vamos pegar um qualquer Desses aqui Está lá Feito em WordPress também Legal? Muito bom Gostou? A gente vai terminar Isso aqui ainda Calma Vão ter alguns vídeos Nessa série Então No próximo vídeo A gente vai fazer Clicar aqui E poder mostrar do lado A lista de posts A lista de páginas E a gente poder Inspecionar esse negócio E depois vamos mexer Um pouquinho em layout Da aplicação Vamos melhorar O código Vão ser alguns vídeos Vão ser alguns vídeos Falando disso Para você não perder Os próximos vídeos Você sabe o que você tem que fazer Se inscreve no canal Se inscreve no canal Clica no sininho lá Que aí você vai poder Acompanhar Vai ser avisado Quando saírem Os outros vídeos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo